Saco robôzão, sem capa vou na cautela Vou dar um pião de gogó pela favela Me desmereceu, mesmo assim eu fui no jet porque eu sou mais eu O mundão girou, somente agradeço a Deus Vou tocando o foguete, vou de giro pela orla Nas antigas nós não tinha uma condição da hora Se me tromba hoje em dia pedindo pra dar uma volta Pela atiração você vai na roda Não adianta me ligar Que se bato ocupado não vai dar pra atender E se tentar me procurar Vai ser pique esconder, bye bye pra você Não adianta me ligar Que se bato ocupado não vai dar pra atender E se tentar me procurar Vai ser pique esconder, bye bye pra você Vou sem camisa de chinelo Lupa 24k Ela malhou o ano inteiro pra no verão mostrar Isso é um desacato Olha como ela tá De marquinha, de marquinha E no calçadão virou atração Corpinho, violão, ela arrasa Pra virar, virando short Quase tira o short Quer andar na Porsche Vê se pode, bye 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 Me olha e acha que eu sou traficante Pergunta, questiona se meu dinheiro só vem do funk Com apenas 20 anos A Porsche eu tô furtando Quem vende pra nós na Lacoste ganha o funcionário do ano Que ainda não tinha nada, né? Nenhum me zoanou pra botar no pé Elas grudam igual a Sclair Não sai da minha bota Que ainda não tinha nada, né? Nenhum me zoanou pra botar no pé Elas grudam igual a Sclair Não sai da minha bota O dia não fica mais fácil Você que aprende a ficar mais forte com o tempo Olhos menor do pacote Veio do nada hoje contra um vento Que bate na cara Acelerando a nave Ela se anima com os Drak Tira uma onda cortando a favela de Target Tomy Ralph Vou de meia na canela e o ar de das false Ela gosta muito de aventura na curva Ela curva na bunda, nós bate Nós pegando as melhores bandida da vila Depois que fogueta nós bloquei tchau Mas quem diria Nós pegando as melhores bandida lá da vila Depois que fogueta nós bloquei tchau Vou pôr nos meus pés O Versace preto com a mola branca É tipo umas dez Minas infiés Que quer tá do lado pela minha fama Olha me perdoa minha gatona Eu te magoei Por favor desculpa ser fiel eu tento Mas sou cachorro o instinto é foda Eu como as da rua Pois é escolher uma pessoa que vai escolher você Tipo o que cê me disse na última discussão Que o tempo atrás é tudo que eu te fiz sofrer Eu ia viver no desprezo e acabar na solidão Mas não Comprei uma vela, cê tem que ver o ronco dela Rima de piranha, de cachorra, cadela Asa no amor e a revoada que me espera Comprei uma vela, cê tem que ver o ronco dela Rima de piranha, de cachorra, cadela Quer me ver na cama, mas só vai me ver na tela Asa no amor e a revoada que me espera Tô te sincero, real e meu bom O que nóis fala, nóis da direção Nóis toca os cavalos e come as cavalas Arrasta pra goma depois do pião O sol tocando no morrão E as taça de Dom Perignon Nóis brinda na celebração Me chama de revelação Sabe que nóis toca as carenadas A boda e as cavalas, nóis escolhe pra conduzir Se ela sentar, não vai arrumar nada Se ela falar na minha cara, ela vai ter que ouvir Meio tá chavão no pião Faz chuva, saco do golfão De cru com mó e ligantão Minha ex tá na minha ligação Caixa postal Se ela descola aqui Eu tô com a amiga dela hoje na marral Vai sair meu debochado E pra minha imagem não fica legal Tô voltando do perdido na Q13 Ela vem mamando meu pau Na marginal Caixa postal Se ela descola aqui Eu tô com a amiga dela hoje na marral Vai sair meu debochado E pra minha imagem não fica legal Na quebra vou acelerar Na quebra vou acelerar Na quebra vou acelerar